Fala pessoal, muito bom dia, eu sou Geraldo Maciel, essa é a playlist infinita e mais uma segunda-feira estamos aqui para a nossa criticazinha rápida. Na verdade, muitas vezes esse vídeo de segunda funciona mais como uma recomendação, a não ser quando a gente escolhe o filme e depois a gente descobre que o filme é horrível, mas hoje o filme é muito bom. Queria falar com vocês sobre o filme Lacuna, filme de 2021, filme brasileiro. Ele apareceu para mim ali no catálogo da Globoplay, não sei quanto tempo faz que ele entrou no catálogo, mas me surpreendeu, me surpreendeu positivamente. É um drama de terror, poderia dizer assim. Conta a história da Sofia, que é vivida pela Lorena Comparato, que, gente, está excelente essa menina no filme. O filme foi rodado na pandemia, né? Então tem o elenco reduzido, tem locações reduzidas, acho que deve se passar no máximo em cinco locações. A casa dela, o hospital, a igreja, o trabalho dela e um bar. Pelo que eu me lembro aqui, são essas locações do filme. E eu gostei muito da atuação tanto dela, que é a protagonista, quanto da Kika Kalachi, que é a Helena, que é a mãe dela. Então, só para situar, logo no começo do filme, está a Sofia saindo de casa, meio desesperada, ligando para a mãe. E a mãe está na rua, tomando uma cervejinha. E ela fala, mãe, fala onde você está, que eu vou te buscar. E a mãe dela fala, não, não vem me buscar, para de mexer o saco, larga do meu pé, criatura. E aí ela continua insistindo, ligando, ligando, ligando. E a mãe dela vai embora e vai dirigir e acaba batendo o carro, sofrendo um acidente. Isso que eu contei não é nenhum spoiler, porque são ali os dois primeiros minutos do filme. E a mãe dela acaba sendo hospitalizada, volta para casa. E ela volta muito, mas muito estranha. E aí é nesse momento que a atuação da Kika Kalachi se sobressai ali, porque dá um desespero ver a cara daquela mulher. Que você não sabe se ela está possuída, se ela está doida, se o que aconteceu, se ela tem impacto com o capeta. É um negócio impressionante. E a direção do Rodrigo Larges é muito boa também, inclusive considerando a direção de atores ali. Porque ele conseguiu, apesar de ser um filme de terror, que trabalha ali com elementos supostamente sobrenaturais. Tem um ex-padre que entra depois na jogada. Tem uns símbolos que aparecem, uma parada toda lá, que eu não vou entrar em detalhes. Mas ele conseguiu tratar isso com muita naturalidade. Eu consigo acreditar naqueles personagens. Eu consigo acreditar no que os atores estão fazendo. Que é uma coisa que às vezes me incomoda em alguns filmes nacionais ou não. Porque eu vejo, eu sinto que os atores estão o tempo todo atuando, com o texto decorado e tudo mais. E aqui a coisa ficou muito boa. A protagonista, a Sofia, em alguns momentos, ela é insuportável. Ela é uma pessoa chata. Mas pela maneira como a narrativa é construída. Você entende aquilo. Você consegue se colocar no lugar daquela menina. A direção e o roteiro, no caso, são do Rodrigo Larges. O Rodrigo Larges tem uma carreira mais longa como roteirista do que como diretor. Ele atuou em várias séries, inclusive o Doutrinador, como roteirista. E ele fez, se não me engano, três ou quatro curtas-metragens. Esse é o primeiro longa que ele dirige. E saiu muito bem. Trabalhou muito bem a questão da construção da tensão. Que, bom, fundamental no filme terror, né, gente? Não preciso nem dizer. Mas, assim, eu particularmente achei o filme excelente. Foi realmente muito bom. Dei quatro estrelas e meia lá no meu letterbox. Mas eu acredito que tem a gente que não vai gostar tanto. Principalmente porque o filme não vai responder a todas as questões que ele propõe. Eu entendo perfeitamente que isso seja proposital. O diretor deixa, o roteirista deixa algumas coisas ali. Em aberto, né, pra gente meio que ficar com aquilo na cabeça depois. Vão acontecer coisas ali que não necessariamente você vai entender todas. Embora ele explique a maioria. Talvez essas questões em aberto deixem alguns espectadores incomodados. Mas se você gosta de um bom terror, se você gosta de um terror que tenha esse clima pesado, né, que é o que o filme tem. Porque ele acaba tratando não apenas do sobrenatural ou das coisas que a gente não entende ali. Mas também de questões familiares, né, a relação entre a mãe e a filha. Entre o pai que não aparece exatamente, né, não vou falar qualquer relação aqui. Mas ele é mencionado algumas vezes no filme. Tem vários elementos bem construídos e interessantes ali pra quem gosta do gênero. Beleza, gente? Assistam. Assista que vale a pena. Se já assistiram, deixa um comentário aqui pra gente. Não esquece de assinar o canal. Deixar um like no vídeo que ajuda pra caramba. Compartilha aí com a galera. E é isso. Grande abraço. Tchau.